Toda vez que você chora Me aperta o coração Se eu te vejo sofrer Qualquer dia, qualquer hora Seja qualquer emoção Eu tô sempre com você Certas coisas são pra sempre Mais do que qualquer paixão Vão ficar no coração Sentimentos entre a gente Muito além de onde alcançam nossas mãos Seja longe, seja perto Posso ouvir você pensar O que você vai dizer Seja errado, seja certo Tudo que você sonhar Eu já sei o que vai ser São momentos só da gente Impossível não lembrar Impossível de apagar Foram tantos De repente Te conheço só no jeito de olhar Toda vez que eu te vejo sofrer Dói em mim, dói em mim Nem precisa você dizer Dói em mim, dói em mim Toda vez que eu te vejo sofrer Dói em mim, dói em mim Nem precisa você dizer Dói em mim, dói em mim Toda vez que você chora Me aperta o coração Se eu te vejo sofrer Qualquer dia, qualquer hora Seja qualquer emoção Eu tô sempre com você Certas coisas são pra sempre Mais do que qualquer paixão Vão ficar no coração Sentimentos entre a gente Muito além de onde alcançam nossas mãos Seja longe, seja perto Posso ouvir você pensar O que você vai dizer Seja errado, seja certo Tudo que você sonhar Eu já sei o que vai ser São momentos só da gente Impossível não lembrar Impossível de apagar Foram tantos, de repente Te conheço só no jeito de olhar Toda vez que eu te vejo sofrer Dói em mim, dói em mim Nem precisa você dizer Dói em mim, dói em mim Toda vez que eu te vejo sofrer Dói em mim, dói em mim Nem precisa você dizer Dói em mim, dói em mim